Ah, das verdades que eu sabia Só se sobraram restos Eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tudo, hoje estou mudo Estou mudado a menos A meia-noite, a meia-luz Pensando, daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia-noite, a meia-luz Sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem um travo de amargura Como ser mais livre Como ser capaz de enxergar um novo dia Eu que tinha tudo, hoje estou mudo Estou mudado a meia-noite, a meia-luz Pensando, daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia-noite, a meia-luz Sonhando, daria tudo por um modo de esquecer Sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais A meia-noite, 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 a meia-